120 milhões de camisinhas serão distribuídas no carnaval deste ano. A campanha de prevenção à AIDS do Ministério da Saúde quer atingir jovens de 15 a 25 anos. A campanha se baseia na pesquisa sobre o uso de preservativos. Embora 94% dos entrevistados saibam da importância da relação sexual com proteção, apenas 45% admitem usar camisinha. O Brasil tem 13 casos de AIDS para cada grupo de mil habitantes. Um número que, segundo o ministro Arthur Quioro, vem crescendo porque o avanço na qualidade de vida dos soropositivos criou uma geração sem medo da doença. Moisés. William, nós tivemos uma boa notícia aí sobre a transparência da urna eletrônica. É uma boa notícia. Agora nós temos, eu acho, creio que é preciso chamar a atenção, registrar, uma segunda boa notícia. Que, aliás, vem ocorrendo já nos outros anos. Mas agora o Ministério da Saúde este ano vai distribuir 120 milhões de camisinhas para jovens entre 15 e 25 anos no Carnaval. Acho que isso é extremamente importante do ponto de vista da saúde desse segmento da população. E eu espero, William, que as igrejas, em particular a Igreja Católica, nesse momento não venha fazer campanha contra uma coisa tão importante para salvar a vida de milhares de jovens que, muitas vezes, por desinformados, não devidamente preparados, podem correr o risco de contrair a AIDS, a epidemia da AIDS.